RUMEGO Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa que vai vir É isso que é o amor Pobre coração que insiste em quem doou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que vire, joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que vire, joga fora Quem só te quer tão bem Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa que vai vir É isso que é o amor Pobre coração que insiste em quem doou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que vire, joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que vire, joga fora Quem só te quer tão bem E o sentimento é esse Que abraça, que vire, joga fora E o sentimento é esse Que abraça, que vire, joga fora Obrigado.